Aqui no município de Rolidimouro está acontecendo a Copa Tiradentes, que é organizada pela Polícia Militar aqui da cidade. A gente vai conversar com o Sargento Feitosa, que é um dos organizadores que está à frente dessa Copa, que vai falar um pouco mais de como está essa Copa e também quando finaliza aqui no município de Rolidimouro. Feitosa, uma Copa que já é tradição aqui do quartel de vocês, não é verdade? Bom dia, Mário. Exatamente. Essa Copa Tiradentes, nós estamos na 21ª edição da Copa Tiradentes. É tradicional aqui na região. Ficou parada por um período e nós resolvemos resgatar essa Copa. Esse ano nós estamos fazendo. Era para ser feito o ano passado. Em virtude da pandemia e de todas as circunstâncias, nós precisamos adiar. Iniciamos o mês passado, a Copa Tiradentes. Está sendo um sucesso, graças a Deus. Os jogos acontecem nas terças e quintas-feiras. A previsão de término dessa Copa é dia 15 de outubro. Aproximadamente quantos times estão participando dessa Copa? Em virtude do calendário, que ficou muito apertado, muito enxuto, nós fizemos uma Copa um pouco menor esse ano. São oito times no aberto e quatro times no veterano. Agora, Feitos, quem quer participar, acompanhar, pode vir aqui para o quartel? A partir de que horas? Pode vir. Nós estendemos o convite a toda a população. É um prazer, uma honra receber todos aqui. O acesso, nós estamos pela Rua Guaporé, pelo fundo do quartel. Nós temos o churrasquinho, tradicional espetinho aqui. Bebidas, aqui tem um pula-pula para a molecada, para a criançada. E é uma honra receber toda a população. A partir das 19h30 começam os jogos. Hoje tem jogo? Hoje tem jogo. Hoje são três jogos. Tem um jogo veterano e dois jogos no aberto. No veterano é Cassol versus Amigo de Cristo. No aberto é Nova Brasilândia versus JB Iphone. E o último jogo, JK versus Pontual Metal Chagas. Agora, qual que é a premiação para quem for campeão? No aberto, a premiação é de R$ 2.000,00, o primeiro colocado, o segundo colocado R$ 1.500,00 e o terceiro R$ 900,00. No veterano é um pouco menor. R$ 1.500,00 o primeiro, R$ 900,00 o segundo e R$ 600,00 o terceiro. É uma boa premiação? Premiação muito boa. Até mesmo porque é um campeonato curto, com poucas equipes, é uma premiação muito boa. Preparativo hoje aqui e continua, Feitosa? Já estamos organizando o campo aqui, preparando, refazendo as marcações para que à noite a bola possa rolar e receber todo o público aqui.